E aí galera, ligado no canal Xbox Clássico, meu grau! E aí galera, beleza? Trazer mais uma gameplay pra vocês aqui, dessa vez eu vou jogar um PES 2018, né? Vamos fazer um confronto direto aqui entre Flamengo e Corinthians e vamos ver no que vai dar. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, o melhor conteúdo de Xbox Clássico do Brasil. E galera, é o seguinte, vai ter muito mais coisa de Xbox Clássico pra vir aí, eu vou fazer o adaptador HDMI, vai ter live. Jogando Xbox Clássico, vai ter gameplay de Xbox Clássico, com fé em Deus, o canal vai crescer, se Deus quiser, se Deus permitir, vai dar tudo certo. Então, novamente, se inscreva no canal, deixa o seu like se gostar do vídeo. Vamos lá! Jogar uma partidinha rápida aqui, Flamengo e Corinthians. Brasileirão, Brasileirão, que ninguém tá dando ligância mais, né cara? O negócio agora é Copa do Brasil, Libertadores. Configurações gerais, colocar no... Profissional, 5 minutos, ok, só isso mesmo. Plano de jogo... Vamos lá, escalação, ok. Não, aí não. É... Não vou editar posição, não. Só queria trocar uns caras aqui. Gabriel. Renê. Caraca, não tem ninguém direito aqui, velho. É, só isso mesmo. Vamos lá, vamos partir pro jogo aí. Vamos mudar só o estádio aqui, que esse estádio do Pézio é tudo estádiozinho ruim. Mas vamos lá. Vamos vendo o que vai dar entre Flamengo e Corinthians aí. Estilo profissional. É, galera, o canal do Jaime Andrade, pra quem conhece aí, que faz tutorial de manutenção em videogame, foi hackeado, né? E é, tem um fome aí, né? O cara acabou de pedir um AVC. Muito bem os atalhos do tempo, o que será o nosso como a lista nessa partida? Meu fome, 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 meu fome. Eu não sou jardineiro, mas a gente tenta que ensinar que deu uma coisa, mas quem sabe mesmo, é, velho. Desejo boa sorte ao Jaime, que ele consiga recuperar o canal dele, que não venha a acontecer com o nosso, nem com o meu, nem com o de ninguém. Se Deus quiser, ele vai conseguir recuperar o dele. Vamos lá pra nossa partidinha aqui, nossa game play entre Flamengo e Corinthians. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje, Flamengo e Corinthians. E o jogo já começou. Guerreiro! Raspou a trave direita! Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. Uma chance já foi perdida, o caminho é por aí. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Estava bem colocado, cortou a bola. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Agora se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Esse aqui, beleza, que chute! Golaço! Gol! Que golaço, mano! Do Flamengo! Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço! Galera, se vocês perceberem algum travamento aí na hora de... Na hora que eu for upar a gameplay, deixe nos comentários aí pra me ajudar, porque... A plaquinha de captura, ela diz que quando ela dá uns congelamento aí nas gameplay, eu já dei uma reparada. Mas se vocês visualizarem, dão um toque pra mim nos comentários. Pra mim ver se realmente o problema é na placa de captura ou no PC mesmo, na hora de renderizar o vídeo. Vai rolar a bola! 1 a 0! Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Gabriel. Romero. Procurando opções para o passe. Gabriel. Meteu pra frente. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Por cima! Subiu! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. O azul, terço da partida, já foi, hein? Eita porra! Diego. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ele tenta encontrar alguém pra receber. Eita porra! Gabriel. Chegou junto! Conseguiu roubar a bola! William Arão. Everton. Boa bola! Diego! Conseguiu roubar a bola! Mas a finalização... Que beleza, hein? Foi ruim! Camilhão. 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 Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar É agora, grande chance para ele William Arão Resolveu abrir o jogo Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas O juiz apitou Termina a primeira tapa 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians Vamos lá, o que vai acontecer Está 1 a 0 até aqui O segundo tempo promete Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo só perdeu Os primeiros momentos do segundo tempo O Flamengo vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem Everton Procurando opções para o passe Tentou um guerreiro Golaço GOOOOOOOL Incrível Eles querem acabar com o jogo logo Um golaço de voleio Ele fez parecer fácil É o tipo do lance Que o bagricéfalo Manda lá na arquibancada Fora do estádio Mas o craque Já existe Faz o golaço O time O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Jadson Ficou com a bola Na tentativa Que bug Calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Que grande bola Metida ali pela ponta Tem aí uma bela chance Para o cruzamento Jogaram a bola ali Na direção da área Do adversário Agora não dá Para ter medo De arriscar Né Mauro O time tem que se lançar Um ataque Para tentar ao menos Um golzinho Acompanhe o relator Caríssimo Milton Leite Gabriel Fez o lançamento Para frente Tem de ter cuidado Com a velocidade E o ataque dos caras Não é por isso Mauro Que eles estão marcando Mais a distância É por aí sim Milton Eles estão dando espaço Para o cara Tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você não deixa Muitas vezes O seu goleiro exposto Opa Apareceu um chute Mas saiu um lançamento Gabriel William Arão William Arão Chega com tudo E recupera a bola Romero Vem o passe Será que ele faz Ela vem por cima É isso aí É isso aí galera Terminou aqui a nossa Gameplay No PES 2018 Deu Flamengo 2x0 no Corinthians A próxima Gameplay Vai ser Corinthians vs Flamengo Vamos jogar na casa Do Corinthians É isso aí galera Gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Em breve Tarei muito mais Conte o seu jogo Só um pouquinho de paciência Que vai dar tudo certo Tamo junto Valeu Abraço Agradecendo aqui O meu amigo Mauro